Olá, caros pilotos! Está com a sua sessão de simulador agendada? Nós, da Delta 5 Simuladores de Voo, contamos com profissionais para capacitá-lo para a sua sessão. Dispomos de treinamentos específicos, como briefing, execução de scan flow, leitura do E-CAN e QRH e sessões de simulador. Seja qual for a sua necessidade no momento, nós capacitaremos você. Venha pra cá! Grande abraço! Venha pra cá!